Uma nuvem me falou Que ia chover Boca de saudade Imagine você Eu conversando com a nuvem É loucura E ela me falou assim Pra eu não me dedicar demais E nesse sonho é que eu prefiro acreditar Alma não tem mistério Quando o amor é sério Perfeito anjo do céu Nasce pra nos envolver Alma não tem mistério Quando o amor é sério Perfeito anjo do céu Nasce pra nos envolver Uma nuvem me falou Queria chover Botas de saudade Imagine você Eu conversando com a nuvem É loucura E ela me falou assim Pra eu não me dedicar demais E nesse sonho é que eu prefiro acreditar Amar não tem mistério Quando o amor é sério Perfeito anjo do céu Nasce pra nos envolver Amar não tem mistério Quando o amor é sério Perfeito anjo do céu Nasce pra nos envolver Amar não tem mistério Quando o amor é sério Perfeito anjo do céu Nasce pra nos envolver Nasce pra nos envolver Amar não tem mistério Quando o amor é sério Perfeito anjo do céu Nasce pra nos envolver Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Amém.